Nascido o seguro dos melhores dias Com votos da família de vida feliz Andarei pilotar um passado de raço Sonhava ao fim do dia, ao me descer cansaço Com as faras mais bonitas desse meu país Com a janela do dedo e dedo na viola Sorri e parecia mesmo ser feliz E vida boa Quando o tempo faz de felicidade De vontade agora de tocar viola de verdade E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai Pra tirar o medo Por mais uma vontade que ficou pra trás E vida boa Vai o tempo Vai Eu sem ter maldade Inocência de criança de tão pouquidade Troquei de mal com Deus por me levar meu pai Leva no ar Profei de favor do fumo Leva no ar Assim crescendo Fui me tornando sozinho Aprendendo na rua Na escola e no lar Um dia eu me tornei Um bambambam da esquina E toda brincadeira E pedi namorar Até que um dia Tive que largar o estudo E trabalha na rua Sustentando tudo Assim sem perceber Já era doutoria E vida boa Vai o tempo Vai Vai Mas que saudade Mas eu queria Lá no céu que o velho tem vaidade Que orgulho de seu filho Se igual seu pai Eu me vejo na rua Que me tornei poeta Mas tão habituado com o Pai do inverso Eu temo que um dia Me machuque o verso E o meu medo maior O espelho se quebrar E o meu medo maior O espelho se quebrar E o meu medo maior O espelho se quebrar